Ezequiel E de duro coração Porém com Um grande amor Os amei, assim diz o Senhor E destes ossos um grande exército Eu farei Vá e não temas Olha Profetiza a verdade Porque eu Já te dei Autoridade Diga comigo Profetiza Então profetiza Profetiza No Espírito Aleluia Porque eu O Senhor Sou contigo E honrarei O que os teus lábios falarem E quando profetizares Diz o Senhor Quando profetizares Profetiza-se com autoridade Profetiza-se com autoridade Que Deus te deu Que Deus te deu Diga a minha palavra Com verdade E olha Ela é força Ela é vida Ela é poder E estes ossos secos Viverão Viverão Converse com Deus Fala Senhor Jeová Senhor Jeová Tu sabes de tudo Tu bem Sabes Que este povo Olha aí É de duro coração A Israel A Israel Dai-me tua graça E me fortaleça Pra que eu não faça Como fez Moisés Meu irmão Esse aqui é uma pergunta Eu quero te fazer Olha aqui Escute bem Tu tens fé Que estes ossos secos Possam reviver Quem crê diga amém Vai não ter mais Olha aí Profetiza a verdade Porque eu já te dei autoridade Então profetize Aleluia Ei Então profetiza Tome posse Profetiza No Espírito Aleluia Porque eu O Senhor Sou contigo E honrarei O que os teus lábios falarem Diga comigo Diga comigo assim Quando profetizares Aleluia Profetiza A pastora Rebeca Com autoridade O pastor Samuel Aleluia Diga Minha Palavra Com verdade O que é que ela é A gente Ela é força Ela é vida Ela é poder E estes ossos secos Viverão Então Profetiza Profetiza Você em casa Não respira Profetiza Porque eu O Senhor Sou contigo E honrarei O que os teus lábios falarem Profetiza agora Na tua casa Pra tua família E diga assim Quando profetiza É com autoridade Profetiza Profetiza Com autoridade Marta Jussara Diga a mim David Com verdade Ela é força Ela é vida Ela é poder E estes ossos secos E estes ossos secos Viverão Aleluia Para honra e glória de Deus Aleluia Aleluia